E aí DJ Maikinho, vamo que vamo, esse é o pique do baile do rasta né, muita putaria E aí, oi, como cê tá, eu quero saber a cor da... É isso família, começando agora 7, Mickey C.A. do 001, valeu Vamo começar 2022 do jeito certo E aí oi, 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 esse é o Matheus Barra do Youtube, o pai da facção, vitória na guerra Dito começar Quero aqui agradecer seus patrocínios, valeu Agradecer a The G baz, deixando o floor tão no lanche aí, valeu Se quiser comer um lanche maneiro, só brotar lá no rasta, lá no ponto final, valeu Agradecer meu barbeiro também, meu parceiro Samuca, passeio Quandte E aí DJ Maikinho, vamo que vamo, esse é o pique do baile do Rasta, né? A partir de agora é muito lançamento, vem que vem, ó Esse hit é chiclete e naturalmente vai picar A tropa do Rasta, o puzeiro é aqui no Rasta A tropa do Rasta, a vida tá gostosa Chamar ministro, pra gente, a noite é baile, de dia é piscina A danada fica louca pedindo na bucetinha O mano Tais é brabo, gosta de puta ali Tá pique, mato e tá tacando pau nas prima O turista é brabo, gosta de putaria Tá pique, mato e tá tacando pau nas prima O TN é brabo, gosta de putaria Tá pique, mato e tá tacando pau nas prima E se é baile de bandido, guarda ou fica sem teu O mano Tais que falou, o Rasta fala e tá um mel O turista que hit mola, vem ele com a sua tropa Chovar de maçarico De gokigo, kigo, 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 kigo Então vem, ó De gokigo, kigo, 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 kigo Kadi, digokad e de pistola Kadi, digokad e de meiota Jová de maçarico, de glocada e de meiota Jová de maçarico, de glocada e de meiota Cara de urso tá passando Engraçado não dá do lança Olha como ela se joga Olha como ela balança Olha como ela se joga A partir de agora é muito lançamento É a tropa do rasta É os menino do tais É a tropa do rasta É os menino do turista É a tropa do rasta Tropa do cara de urso É a tropa do rasta É a tropa do cara de urso Bebo, bebo, bebo Bale aqui do rasta com as amiga Que é putaria com os amigos da firma Toma cuidado pra não crescer a família Porque a tropa tá pra dentro e te esquece no outro dia Vem com a buceta Senta na pica Abriu as perna o mano tá te engravidar Vem com a buceta Senta na pica Abriu as perna o turista te engravida Vem com a buceta Senta na pica Abriu as perna o cara de urso te engravida Abriu as perna o Mike te engravida Abriu as perna o DJ Mike te engravida Papiroca Senta, tenta, 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 tenta Vai sentar Tenta, 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 tenta Papiroca Esse aí é o Matheus Bacca do grupo O pai da facital Vitória na guerra Driveu as perna o Taca bala no blindado Lá vem o mano turista, taca bala no blindado Lá vem o cara de urso, taca bala no blindado O problema não é os cana, porque eles é pifado O problema é essas doidas que me deixam estressado Lá vem o DVD, o taca bala no blindado Lá vem o mano monstrão, taca bala no blindado Lá vem meu mano foca, taca bala no blindado Lá vem o mano L, lá vem o mano maiquinho Ô novinha aqui do rasta, hoje tu vai passar mal Me chama de marginal e caca de boca no meu pau Ô novinha aqui do rasta, hoje tu vai passar mal Me chama de marginal e caca de boca no meu pau Turista e o cara de urso, as famoso marginal Turista e o cara de urso, as famoso marginal Me chama de marginal, me chama de marginal Ô novinha aqui do rasta, caca bala no blindado Me chama de marginal, me chama de marginal Uma vinha que tu rasta, cá de boca no meu pau Uma vinha que tu rasta, cá de boca no meu pau Uma vinha que tu rasta, cá de boca no meu pau Com o AR atravessado, meio puto, intuito Alô meu mano, MC de raça, essa aqui tá foda, viado Dentro do Creta, dentro do Creta, dentro do Creta Foi no baile do Rasta, no baile do Rasta Pouco, pouco papo, sem conversa, pode vir que norte amassa Hoje você vai foder, com os faixa preta do Rasta Veio na direção certa, pra poder dar a xereca O Taz que te fogueta, no banco de trás do Creta O turista que te fogueta, vai o meu mano, DJ Ricardinho aí Cara de urso que te fogueta, no banco de trás do Creta DJ Maikin que te fogueta, no banco de trás do Creta Meu mano tá, ele é preparado Alô 2M Homem e as piranha, no carro importado Homem e as piranha, no carro importado Homem e as piranha, no carro importado DJ Maikin que te fogueta, no banco de trás do Creta JEMAIKI que te fogeta no banco de Tar newspapers Dentro do Greta no bile no churro Difícil pra malandro, imagina pra otário Cai no golpe dessas mina, aí é jogador de gallo Por isso que o Manotaz, pra elas é um escroto Come todas que se foda, brechou, vai comer de novo É por isso que o Turista, pra elas é um escroto Come todas que se foda, brechou, vai comer de novo Por isso que o Cara de Urso, pra elas é um escroto Come todas que se foda, brechou, vai comer de novo É por isso que o Maikin, pra elas é um escroto Come todas que se foda, brechou, vai comer de novo Come todas que se foda, vê já vai comer de novo Tu quer trepar? Tu quer trepar? Tu quer trepar? Tenta senta na pica torta É tropa do Tais É tropa do Tais É tropa do Tais É tropa do Tais Puta que pariu, ela veio transar demais Puta que pariu, ela veio transar demais Vem aqui pro rastar só pra dar pro mano Tais Senta, pica, rebola demais Hoje que to forte com a quadrilha do Tais Senta, pica, rebola demais Hoje que to forte com a quadrilha do Tais Mais uma que tá pagando tudo Alô meu parceiro AL Vem aqui vem viagem Nós come as piranha dos cana Nós é o terror Na seleção do Tais O turista é treinador Conhecido como os Coringa Arrancador de cabaço Tente fácil nelas Inguiça blindado Da tropa, 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 da tropa aqui do rast Cara de um sujogado caro Goldenas jogado caro Bruna, duvam, esse ai é o bateu os bala do Campus O pai da facção Vitoria na Guerra O Maikin jogado caro ence jogado caro Venha no jogado caro Menosinho jogado caro Mostrão jogado caro Eu vou sentar de perna aberta, rebolar com a xereca Vou de quatro no caralho, eu por cima e tô por baixo Eu vou sentar de perna aberta, rebolar com a xereca Vou de quatro no caralho, eu por cima e tô por baixo Eu vou sentar de perna aberta, rebolar com a xereca Vou de quatro no caralho, vou de quatro no caralho Mas o lançamento é dois M Para, para, para de caô, para, para de fofoca Vem pro baile do rasta pra sentar na minha piroa Elas, elas tão vindo de longe, pra sentar no garô Pra sentar no garô Elas novinhas tão vindo de longe, pra sentar na minha piroa Vai sentando pra tropa do Taz Elas novinhas tão vindo de longe, pra sentar na minha piroa Alô meu irmão, DJ seguiu essa aqui, é foda Rapa do Taz, Rapa do Taz, Rapa do Taz, Rapa do Taz Aqui no baile do rasta, brotei que no baile do rasta Eu broto de cantinho, muito puto bolado Tu é tropa do Taz, que me convocou Pra usar lança e fumar baseado Hoje eu broto no rasta, com escrevo, avista elas jogando a bunda Aqui no rasta só tem piranhinha, que joga sem pena, que mina uma louca Vai joga o bucetão, joga o bom, joga o bom, joga o bucetão, joga o bucetão Joga o bucetão... Quer saber quem é o cara de uso? Só vê o vulgo na pistola Onde chega para tudo, invejoso, incomoda Quer saber quem é o DN? Só vê o vulgo, 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 só vê o vulgo na pistola Pode com os fachados, meu moleque é preparado Come só você que mete bala no mandado É uma bosta do perigo, só fé dá pros envolvidos Senta pro manotaz, quebra-bo trocando tiro Pra mamãe, ela é santa, pro papai ela é princesa Mas se acaba na piroca quando brota aqui na treta O turista que te pega e arrebenta sua xereca Vem você e a sua amiguinha sentando Chama o maiquim de malvadão Chama o maiquim de malvadão Chama o maiquim de malvadão Troca no baixo Prota, crota que não rasta Vai fuder com o irmão vadão Brota aqui no rasta Vai fuder com o irmão vadão Mano o Taz é malvadão Mano o Taz é malvadão Mano o Taz é malvadão Se vivia aqui pro rasta O Taz te mete a piroca Vem, vem, vem Cucuzinha e cachochota Vem, vem, vem Cucuzinha e cachochota Vem, vem, vem Tem, 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 tem Vem com papi de namora, olha bebê vê se esquece Vem com papi de namora, olha bebê vê se esquece Vem com papi de namora, solta a cela, seu peito Oi quem vem puxando o bonde? 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 Ô mano, tá esquecendo o bonde Ô mano, tá esquecendo o bonde Ô mano, tá esquecendo o bonde Oi, oi, a bispa, sai da frente, deixa os cara passar A bispa, sai da frente, deixa os cara passar A tropa do rasta, a tropa do rasta A tropa do rasta, vem com a tropa do rasta Chegou, ficou doidona e não consegue nem falar Mandou beijolho pro tacho, dizendo que quer transar Mas chegou, bolinha Vem aqui pro rasta, sai com a tropa todinha Mas chegou, oi, balinha Vem aqui pro rasta, sai com a tropa todinha Vou explicar pra... Mano, tá que te maltrata, o panda que deixa ardendo Chuada tá com a metade, ela gritou que tá doendo Mas sai bem satisfeita, vai com o rabo todo lado É um cara preparado por turistas do Chapolin Esse é a tropa do rasta, tá chegando Novi, novinha, vem na moral Esse é a tropa do rasta, esse é a tropa do rasta Mais uma que tá pagando tudo É a tropa do rasta, essa é a tropa do rasta Essa é a tropa do rasta, essa é a tropa do rasta Aqui é um pelo outro, dando a vida pelo Chapolin O que o turista fala, só na tropa obedece Esse aí é o Matheus, para do rasta, vai da tradição Vitória na guerra Não gosta de polícia Essa é a tropa do rasta, tá sempre preparado Pulete, groque, de roupa, fuzil e varar granato Se enfiar da pedra branca, vai escutar o barulho O mostrão tá com 70 De groque, 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 groque Hoje eu aqui que quebrou tudo Hoje eu aqui que quebrou tudo Se passa lá do final, tá tudo monitorado Menorzinho é chapa quente E já tá de cão pra baixo Vim na reta do Mandela Você fica de bigode Quer caô, vai ter caô O DNI te explote Quer caô, vai ter caô O DVD te explote Quer caô, vai ter caô O FOCA que te explote Quer caô, vai ter caô O de gato te explote Quer caô, vai ter caô O CRIADOR te explote Quer caô, vai ter caô O DEQUINHO te explote Não temos medo da morte Inimigo do Estado Essa é a tropa do Rasta Só soldado preparado Não temos medo da morte Inimigo do Estado Essa é a tropa do Rasta Só soldado preparado Essa é a tropa do Rasta Rasta do 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 Rasta O cara de urso é preparado, famôzinho está brindado Polícia aqui não rasta, não deixa tudo furado Então para de caô, bota a cara e não se esconde Quem te acerta de longe é o meu mano mostrando DVD tá de AR, parando todo pelo perro O foca deu uma rajada, os cana saiu correndo O turista deu uma rajada, os cana saiu correndo O cara de urso deu uma rajada, os cana saiu correndo Alô minha tropinha do conjunto Tronta não rasta, tronta não rasta Tronta não rasta, sabe que a tropa tá online O menor passa de lança, aperta o balão, elas ficam à vontade Depois elas vem pro conjunto, sabe que a tropa do mal trata Então joga sua safada pros pitibo do conjunto Os fachapretado rasta É meu mano maltratar, é pitibo do conjunto É faixa preta do rasta O meu mano DG É pitibo do conjunto É faixa preta do rasta O meu mano turista É pitibo do conjunto É faixa preta do rasta O meu mano pincel É pitbull do conjunto é faixa preta do rasta O meu mano de ouro É pitbull do conjunto é faixa preta do rasta Vai jogando, vai jogando, vai jogando, vai jogando Vai jogando só safada, vai jogando, vai jogando Os pitbull do conjunto os faixa preta do rasta Vai jogando, 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 vai jogando Vai sentando, moleque! Zé Galinha, Zé Galinha, vem comer minha bucetinha Tô com tesão do caralho, vem rasgar minha calcinha Zé Galinha, Zé Galinha, vem comer minha bucetinha Na treta do cachorro Na treta do cachorro Na treta do cachorro Na treta do cachorro, na treta do cachorro, na treta do cachorro, na treta do cachorro, louco, eles me fode gostosinho Foduc, poduc, 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 poduc ao mano churrasquinho Foduc, poduc, 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 poduc ao mano churrasquinho Na treta do cachorro, louco, que eu vou sentar no pau Tento, 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 paro do que mal Tento, 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 paro do que mal Na treta do cachorro, louco, que elas vão jogar o cu Você vai gozar gostoso com as minas da VU Na treta do cachorro, louco, que elas vão jogar o cu É vapo, vapo, na tcheca tcheca, hoje tu sai do rastafaga Eita, novia, que isso, vou morar no baile do rastafaga Piranha, se solta que é black, peri, fua, bacona Dentro da base, ela não tem vergonha Botas que maceta, ela do jeitinho que elas mais Hoje está da chá de pica, no outro dia, ela tá de boa É vapo, vapo, na tcheca tcheca Os vitor sai do rastafaga Mancando das perras É vapo, vapo, na tcheca tcheca Os vitor sai do rastafaga Mancando das perras É vapo, na tcheca tcheca Os vitor sai do rastafaga Mancando das perras É vapo, na tcheca tcheca Os vitor sai do rastafaga Mancando das perras O pai da facção Que vitória na terra A tropa do rastafaga Hoje está para as fotos A tropa do rastafaga A tropa do rastafaga Hoje está para as fotos É bola na ponta da Glock É bola na ponta da Glock do rasta, tropa do rasta, é os menino do rasta, em bico ou no ponto final, vou te mostrar como é que faz, vou te apresentar agora, os menino do taz, vem fuder na onda, vem fuder gostoso, vem fuder na onda, fode com o mano taz, 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 fode com o meu parceiro panda, eu sou sem sentimento, eu sou sem sentimento, a mechota te adora, eu sou sem sentimento, eu sou sem sentimento, a mechota te adora, eu não quero saber de nada, tu que quis ficar comigo, eu não quero saber de nada, tu que Quer ficar comigo Saiu dois alemão só pra foder com bandido Saiu dois alemão só pra foder com bandido Tua amiga que te esplanou agora geral tá sabendo Mistério reo 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 O mero revelado mano tá estar te fudendo Mistério revelado turista tá te fudendo Mistério revelado cara de usa tá te fudendo Tua amiga que te esplanou agora geral tá sabendo Mistério revelado Vem jogando a bucetinha por menor da facção Ela quer o mano Taz que tá de glock rajadão Vem jogando a bucetinha Vem jogando a bucetinha Vem jogando a bucetinha Vem jogando a bucetinha por menor da facção Vem jogando a bucetinha por menor da facção Ela quer o mano Taz que tá de glock rajadão Ela quer o mano Turis que tá de glock rajadão Ela quer o cara de uso que tá de glock rajadão Vem jogando a bucetinha por menor da facção Ela quer o mano DN que tá de glock rajadão Ela quer o mano Foca que tá de glock rajadão Ela quer o DVD que tá de glock rajadão Vem jogando a bucetinha Vem jogando a bucetinha por menor da facção Quer me deixar excitada? Quer que eu faça gostoso? Levanta pistola e fuzil que a minha buceta fica cheia de fogo Quer me deixar excitada? Quer que eu faça gostoso? Levanta pistola e fuzil que a minha buceta fica cheia de fogo Fazer pistola na minha buceta Fazer cacau, gruta e gemer Fazer pistola na minha buceta Fazer pistola na minha buceta Pulelas que eu mando o maiquinho freio da barquida choca Meio puto aqui pelo rastela de mira Essa tá pagando tudo E cá quem é esse aí? Deslocada na cintura Bem trajado e cheiroso, render não é nosso forte Você que é meu mano tá, freio da barquida choca Você que é um mano turista, freio da barquida choca Você que é um maradiloso, freio da barquida choca Bem trajado e cheiroso, render não é nosso forte Você que é o DVD, freio da barquida choca Você que é um mano monstrão, freio da barquida choca Você que é meu mano turista, freio da barquida choca Você que é o DJ AL, freio da barquida choca Você que é o DJ Marquinha, freio da barquida choca Bem trajado e cheiroso, render não é nosso forte Ô tia, desculpa Ô tia, desculpa A tropa do rasta A fez tua filha vira puta A tropa do rasta, fez tua filha vira puta A tropa do rasta, fez tua filha vira puta A tropa do rasta, fez tua filha vira puta A tropa do rasta, fez tua filha vira puta Passa a roção, dá chegar que eu não cheio Quando o bom te mandar, você sobe, você desce Passa a roçando a xereca no chefe Passa a roçando a xereca no chefe Fiquei maluca quando eu vi ele tinha erro Fiquei maluca quando eu vi ele de goque O Tais tava forte, cheio de malote Vai me botar de quatro, só caminhão Vai ficar de quatro, vai ficar de lado Aponta pro seu amigo que tem cara de viado Toca a minha xereca, xereca, xereca e Ford O turista tava forte, cheio de malote Vai me botar de quatro, só caminhão, xereca e Ford Para de urso tava forte, cheio de malote Vai me botar de quatro, só caminhão, xereca e Ford Tem tua botada de gola, piranha, falou que não tá aguentada Tem tua botada de gola, piranha, falou que não tá aguentada Vai vir me botar de quatro, só caminhão, xereca e Ford Operação de hoje foi tensa, crime rola a minha equipa Vem pro Columbia, chama o Ubi, da calvalgadinha no pai Não se espanta com a perna, só foi tiro de raspão O IG vai descontar o ódio no teu bucetão O Jotinha vai descontar o ódio no teu bucetão Vai, senta com pressão, rebola sem moderação Revoltado vai descontar o folho, vai descontar o caramujo Vai descontar o ódio no teu bucetão Vai, senta com pressão, rebola sem moderação Vai, senta com pressão Alô meus queridos, corte oito, oh Tu quer ser feliz, quer andar de PCX Brota aqui no corte oito e dá pra tropa do BX Senta na piroca que ele te leva ao céu Hoje você fode com o meu mano fiel Senta na piroca, vem sentar sua safadinha Dá pro vinte e um e pro meu mano um pouquinho Senta vai rebola, tá bem gostoso Hoje o cabeludo que te empurra o caralho todo Já que tu quer dar buceta, então cê tá sem stress Hoje tu fode com o mano scalp Hoje tu fode com o cinco sete Hoje tu fode com o cinco sete Hoje tu fode com o mano scalp Hoje tu fode com o cinco sete Você que quer fuder, escolhe onde tu quer dar a bucetinha No oito no Baguidá Rola na lagoinha No oito no Baguidá Rola na lagoinha Toma 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 Ai ai ai, xereca quer sentar pra vagabundo, brota, androta, 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 and Quique a pa tropa do Rex Eu sei bem do que tu gosta P-P-P para de 4 vai Quique a pa tropa do Rex 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 Que capa, tropa do bruxo Brota aqui no rastro, a novinha tu sai chapada Chamou o cara de urso e deixou ela enguiçada Chamou o mano turista e deixou ela enguiçada Chamou o cara de urso e deixou ela enguiçada Chamou o mano turista e deixou ela enguiçada Com a pepe é carnendo, com a pepe é carnendo Com a pepe é carnendo, com a pepe é carnendo Com a pepe é quinchada De tanto sentar e rebolar na nossa vara Com a pepe é carnendo, com a pepe é quinchada De tanto sentar e rebolar na nossa vara De tanto, de tanto sentar e rebolar na nossa vara Irmãos, esse aí é o Matheus Barra do Youtube O pai da facção, vitória na terra Eu quero ver se tu é brava, se tu tem Eu ganho essa partida Vai anti- Gesetz maluja Eu quero ver se o meu amor Pra tentar que essa checa Lá na minha loque de pensão cirulão no safada Vai travando o tarada Vem sentando gostosa Desse jeito que ta bom u Vai travando o tarada Vem sentando gostosa Desse jeito que ta bom A plate é acquaint Achat A tecle她 Lá na minha loque de pensão S Char attendees Vai flexionando 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 Esfrega esse bumbum pro pai Hoje nós vamos fuder Tu não pode se esque... Depois que tu empinou tu vai embaixo Escorrega no caralho Escorrega Oi mini Então esfregue Esse bumbum pro pai Então esfregue Esse bumbum pro pai BLEQUIN SON NA CHAILECA CAROL Tá na piroca do teu baritão BLEQUIN SON NA CHAILECA CAROL Tá na piroca do teu baritão BLEQUIN SON NA CHAILECA CAROL Tá na refeição, na xareca, o garoto tá na piroca do teu palito Na canca de quarto, na canca de quarto, na canca de quarto, na cama e em balde O perete é de quarto, na canca de quarto, na canca de quarto, na canca de quarto Mostra calcinha enterrada no cu Aqui na pé Aqui na pé A gente tem a mozão rolando Mostra calcinha enterrada no cu O jefe de presença Vai Jojo, manda pra ela Pode ir na pé Pode ir na pé É bola no chão Hoje eu vim pra paropeba pra foder bem gostosinho Hoje eu vim pra paropeba O DJ Psico Vou ficar mal de maconha Vou ficar louca de gin Vou ficar louca de gin Vai Mano rato Pode botar com jeitinho Primeiro tu bota na xota Depois tou empurra tudo no cozinho Vai Mano requim Pode botar com jeitinho Primeiro tu bota na xota Depois tou empurra tudo no cozinho Vai Salomão Pode botar com jeitinho Vai Tio Phil Pode botar com jeitinho Primeiro tu bota na chata, depois tu empurra tudo no cozinho Vai mano fiel, pode botar com jeitinho Primeiro tu bota na chata, depois tu empurra tudo no cozinho Vai mano, vai mano, vai mano Como assim ó, ai quem me dera se eu tivesse uma bazuca Eu ia explodir os cuzão de Lucas Então vem! Vem bala, filha da puta, isso é guerra de traficantes Tá peidando e se borrando, pro rato a todo instante Tomou o barro num copo, não sustentou nós na bala Não adianta se esconder de alta, nós te busca em casa Comunicado pros cria, coroa tá pra voltar em homenagem ao chocolate O barro vai vermelhar, o barro vai vermelhar O barro vai vermelhar, o barro vai vermelhar Em homenagem ao do uísque, o barro vai vermelhar Levanta o G3, a Glock e o seu AK Levanta o G3, a Glock e o seu AK Em homenagem ao chefão, Jerusa vai vermelhar Jerusa vai vermelhar, Jerusa vai vermelhar Jerusa vai vermelhar, Jerusa vai vermelhar O barro vai vermelhar, o barro vai vermelhar O barro vai vermelhar, Jerusa vai vermelhar Vou carimbar meu vulgo na xereca dela hoje Em brasadão de lança, não quero saber de lança Safadinho! Cheirozinho, black lança no paninho Aqui no baile do rasta, tô pra lá de pá e brose Se fotookayarimba meu vulgo na xereca dela hoje Esse também é o Matheus Barra do Imburgo, o barro vai na facção Filipe que Torê na guerra Se fotooquimba meu vulgo na xerecaергia além de lança, esse também é o vô de bichinho Eu vou de bichinho na xereca Vá por la, por, pa, por, ap! Eu tô com o my metro e minhas xereca O mano o Tash que convocou A puta pro setor Mas o barrito rasta a putaria começou É isso, vou tocar minha saideira, valeu Isso foi 7 Mixado, 001 Em breve podcast 003, valeu Se quiser seguir na rede social, valeu Só botar a romba DJ Maquin do rasta Botar a DJ Maquin do rasta, valeu Então vem aqui, vem Então encosta, 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 encosta Encosta nas menina que tá dançando de gosta Então encosta, encosta, encosta Encosta, encosta nas menina que tá dançando de gosta Então encosta, 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 encosta Encosta das meninas que tá dançando de puta Joga pra trás de costa, encosta, encosta, encosta Valeu, vai encostando E aí DJ Maikinho, vamo que vamo Esse é o pique do baile do Rasta, né? Muita putaria Muita putaria